Você já pensou aí na frente da sua casa ter que conviver com esgoto a céu aberto? O mau cheiro que isso causa? E o pior, ter uma água fedida escorrendo na frente do seu estabelecimento comercial? Pois é isso que está acontecendo com moradores e comerciantes no tradicional bairro do Porto, aqui em Cuiabá. Só pelas imagens, quer ver? Abre essa imagem aí, você já tem uma noção dessa nojeira que essas pessoas têm que conviver. Vamos ver a reportagem do Oliveira Júnior. Toninho, o Cidade Alerta MT foi chamado aqui na Rua 13 de Junho, no bairro do Porto, autora do número 2020. Nós estamos aqui ao lado do Milton Cruz, que é o morador que chamou a nossa equipe, para reclamar desse problema aqui, esgoto a céu aberto, correndo na 13 de Junho, bairro tradicional, aliás, o bairro mais antigo de Cuiabá. E há muito tempo, um fiscal da prefeitura veio aqui, olhou e disse o seguinte, que o problema é da Águas Cuiabá, só que até agora a Águas Cuiabá não veio resolver. E olhando o problema ali adiante, a impressão que dá é que uma fossa particular está estourada e está vazando aqui no meio da rua. Seu Milton, e aí, Águas Cuiabá até agora nada para ver isso aí? Até agora nada, a gente liga lá e fala que é a prefeitura, a prefeitura vem aqui e fala que é a Águas Cuiabá. Um jogando para o outro. Um jogando para o outro, e a gente fica aguentando esse mau cheiro, né? Minha lanchoneta aqui está fechada porque é de mau cheiro, ninguém quer sentar aqui e comer no meio do fedor desse. Dá prejuízo, né? Dá prejuízo, total. Agora está frio, está garoto, você imagina a hora que saiu o sol? Vixi, se sair o sol é um mau cheiro danado, está dando até dor de cabeça na gente aqui. Exala, né? Exala. Margeando aqui a 13 de junho, estamos na região do bairro do Porto, ali mais 200 metros já é a feira. E aqui, olha de onde que está saindo o esgoto. Não bastasse o problema da fossa séptica que está invadindo com esgoto a rua 13 de junho, nessa rua transversal a 13, na esquina aqui da distribuidora do seu Milton Cruz, os dois boeiros, as bocas e o lobo estão completamente entupidas. Olha a quantidade de dejeto aqui, mosquito e todo tipo de bicho, né? Só que a hora que saiu o sol, meu amigo, não vou querer passar perto aqui para sentir o fedor. E o que a gente percebe é que ao longo de toda essa rua aqui, Edilson, foi feito um trabalho de instalação de rede de esgoto. Foi instalada a rede de esgoto aqui recentemente. Ah, é rede de água. Rede de água? Rede de água. Essa é a rua Feliciano Galdino. Rua Feliciano Galdino, que foi feita a rede de água, só que o esgoto está desse jeito. Jogado na rede de água pluvial, ou seja, não tem rede de esgoto. Isso aqui é a rede de água pluvial, água de chuva, não poderia ter esgoto aí. E do lado de lá, a mesma situação. Então, com a palavra, a Águas Cuiabá, que é a concessionária responsável para dar uma passada aqui na Feliciano Galdino, esquina com a 13 de junho, no bairro do Porto. Com imagens, Edilson Paulo Oliveira Júnior, para o Cidade Alerta, MT. E do lado de lá, a Águas Cuiabá, que é o Cidade Alerta, MT.